Bom dia pessoal, bom dia! Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Bem vindos a Batistenha Homestead. Eu sou o Juselito e a Iva está lá dentro. Por que? Olha só, vou mostrar para vocês. Dá uma olhada só como que está aquilo ali. Então durante a noite nevou, olha só, e dessa vez realmente acumulou um pouquinho de neve. Talvez um dois centímetros, talvez. Dois de pouco, dois de meio, mas gente olha como está aquela arvezinha ali. Esse aqui que a gente queria mostrar para vocês, como que fica, né? Neva e fica assim, em cima das arvorezinhas, assim, fica muito, muito bonito. Olha só, vamos dar uma volta aqui para a gente ver. Olha só, o sol suposto nascer ali, naquela área ali. Olha como está tudo branquinho, gente! É a segunda neve aqui no Batistenha Homestead, aqui na Terra Prometida. E essa realmente, aquela outra que eu mostrei para vocês, não foi muita coisa, né? Assim, foi apenas uma ameaça, um pouquinho de granizo, né? Como muita gente falou. E olha aqui, a estradinha para chegar lá na porteira. Tudo tem sua beleza, né? Gente, olha só, você olha tudo ao redor. Tudo branquinho. Olha só como é que está ali a casinha da Bombas. Vamos ver ali na mesinha. Dá para ter uma ideia de como está. Como quanto de neve realmente. Olha só, mais ou menos uns dois centímetros, talvez. Aqui. Tá. Um pouquinho de acumulaçãozinha aí. Olha. Tudo branquinho. Deixa eu mostrar esse lado aqui para vocês. Olha aqui. O barulhinho do riacho está ali. O riacho está correndo. Uma beleza. Vou virar aqui de novo. Descer até ali no riacho. Gente, foi bastante neve, viu? Assim, não é igual a neve que quando neva lá em New Jersey, né? Nova Jersey, no outro estado onde a gente mora no momento. Não é igual nunca. Porque lá a neva é tipo 30 centímetros ou mais. E aqui, aqui não foi muito não. Mas suficiente para deixar tudo branquinho. Olha aqui. Olha só. E choveu também. Começou a noite. Umas nove horas da noite estava chovendo. E depois começou a neve. Aí eu já estava dormindo. Já não vi como é que foi. Mas, olha, amanheceu assim. Maravilha de Deus. Deixa eu virar aqui para vocês. Conseguir mostrar melhor para vocês. Olha só. Foi assim que amanheceu na terra prometida. Então, olha só. Olha como estão as árvores. Olha essa árvorezinha aqui, até tombou, porque ela tem um pinheiro e ela tem um pouco de verde ainda, pinheiro sempre tem verde. Então a neve pegou em cima e pesou, até dobrou ela aqui. Olha só. Uma floresta branquinha. Já que não tem folha, tem a neve. Olha só, tudo branquinho no chão. Mas daqui a pouco o sol está saindo. E derrete, mas até ficar bom para a gente trabalhar em cima dos prédios, das coisas. Não sei se hoje vai dar para mexer na obra. Não sei se hoje vai dar para mexer. Mas fica muito bonito, não é? Olha ali. Aqui fica a claridade do sol tentando sair. E a neve branquinha. Olha aqui a estradinha. Olha aqui. Onde é pedra ela não acumula muito, não é? Mas onde tem as folhas, os galhos, aí a neve fica mais tempo. Olha assim. Não sei se a câmera vai mostrar essa beleza toda. Mas a visão que eu tenho daqui é muito bonita. Com os pinheiros lá no fundo. Assim acima da casinha tem os pinheiros lá do outro lado. Já não é na nossa propriedade. Muito legal, mas está frio. Gente, muito bonito, mas está bem frio. Agora eu vou entrar e vou acender aquele foguinho lá dentro. Para a gente aquecer a casa e aquecer a gente também. Então olha só. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui na Batisteia Homestead. É sempre um prazer compartilhar o que acontece aqui conosco. Compartilhar com vocês. E essa aqui não podia ser diferente. Então é isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê o seu joinha, o seu like aí para a gente. E compartilhe os vídeos com seus amigos e seus familiares. Sem maiores delongas, eu sou o Juselito e a Iva está lá dentro com frio. Então vamos lá. Até mais. Tchau. 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 Tchau.